Você que é apaixonado pelo esporte, principalmente pelo vôleibol, sabe o que é isso aqui? É uma biruta, mas não é aquela do aeroporto não, é bem diferente. Aqui é usada no treino de vôleibol, onde a levantadora trabalha a ponta. É, mas vamos perguntar pra ela, que está o tempo todo fazendo esse exercício. Tentar acertar a biruta, não causa uma loucura assim também não? Não, é bom esse exercício de repetição pra ganhar mais precisão, mas é difícil porque hoje foi meu primeiro dia, então tô meio enferrujada ainda.